O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, então dê-lhe uma companheira. Por isso, Ele deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, um só coração. Amém. 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 É sentir que a Terra e o Céu formam para isso sem contradições. É acreditar que o sonho não é a utopia distante, mas a expressão da verdade concreta que geramos no ventre da esperança. O amor não tem barreiras, invade qualquer limite humano para se manifestar. Estamos aqui para testemunhar que o amor é presente. É Deus se manifestando de forma humana e concreta. O amor é mistério que se revela, é força que se rende, é luz que reflete. Hoje, celebramos o amor em forma de entrega, doação, ternura e graça. Celebramos na fé o amor de Luiz e Patrícia. Recebamos entre nós com alegria a noiva Patrícia. Me sinto tão amado, isso faz bem. O coração da gente como tem alguém para dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita de amor. Um amor de sol e um rio de amor. Na minha vida um sonho livre se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor. Arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou. As cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade também. Trazendo chuva ao meu deserto e fazendo alguém. Amada simplesmente pelo que é. Vamos nos molhar na chuva do Senhor. Alívio da primeira ação do nosso amor. Fazendo-lhe a pena tudo o que a gente conquistou. Vamos juntos fazer um conto de agradecimento a Deus. Algumas precisei, você me apareceu. O presente e o remédio em ti é a Deus. Me sinto tão amado, isso faz bem. Padre Emanuel, os noivos Luiz e Patrícia, filhos de Deus e da igreja pelo batismo, confirmando o amor que os une, vem te pedir que em nome de Deus os abençoe. Então, permanecendo de pé, nós vamos iniciar este momento, onde não só pediremos a bênção, com certeza, estamos rezando pelos nossos irmãos Luiz e Patrícia, para que ao receber este sacramento, possam fazer as nossas orações, viver intensamente em suas vidas. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuni.